Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês as informações que você precisa saber sobre o Dark Souls Remastered. Eu adiei para fazer este vídeo, pois eu queria trazer tudo com as informações mais legais possíveis e mais próximas do lançamento possível. É agora que foram liberadas algumas imagens, gameplays e até o que vai mudar realmente no jogo, eu achei que agora é a hora apropriada para eu trazer este vídeo. O VATVIDIA liberou um vídeo lá mostrando as principais mudanças que ele notou no jogo e é a partir deste vídeo que eu vou abordar alguns tópicos aqui e mostrar algumas imagens. Mas este vídeo em questão do VATVIDIA vai estar aqui na descrição e eu vou colocar ali embaixo o nome do VATVIDIA para você saber quando eu estou usando a imagem do VATVIDIA, ok? Então vamos abordar aqui os principais pontos, as principais dúvidas que o pessoal tem em relação ao Remastered Dark Souls que está chegando aí dia 25 de maio para várias plataformas que eu vou mencionar aqui no vídeo, claro. Então vamos primeiramente para o começo de tudo que são as plataformas que o jogo vai ser liberado e quais resoluções ele vai rodar, ok? O principal ponto aqui do Remastered Dark Souls é que ele vai chegar para uma plataforma a mais que é o Nintendo Switch, como muita gente sabe e ele vai rodar no Nintendo Switch em 1080p e no modo tablet do Switch, no modo portátil ele vai rodar 720p. Então vai ter uma redução aí de 1080p para 720p na TV 1080p no modo tablet 720p e ambos vão rodar a 30fps. No PS4, Xbox One e no PC vai rodar a 1080p 60fps. Agora vai ficar bonito, agora vai ficar liso aparentemente, né? E com uma qualidade de frame rate muito boa para a galera desses consoles. No PS4 Pro não vai ter o HDR, não me pergunte por qual motivo, mas não vai ter, mas no Xbox One X vai ter, ok? O 4K vai vir de forma nativa para o PC, mas vai ter um upscaling no PS4 Pro e no Xbox One X. Então ele não vai ser feito 100% 4K para os consoles, apenas para o PC que vai ser nativo. A segunda informação aqui é a respeito das legendas. O jogo nunca teve uma legenda voltada para o povo brasileiro e agora nós teremos a legenda oficial em português do Brasil. O que é muito bom para a galera aí que joga no PC já tem aquela legenda feita pela Tribo Gamer, eu acho. Feito por fãs, né? E agora a gente vai ter a legenda com suporte oficial da Nanko, que é um incremento e tanto, principalmente você aí que quer aprender um pouquinho sobre essa maravilhosa história da série Souls. Então é um ponto muito positivo a adição desta legenda em PT-BR. A próxima coisa que você precisa saber sobre o remaster, que é o que vai tirar o cavalinho da chuva de muita gente, é a produção em que ele está sendo feita. Ele não está sendo trabalhado pela From Software, embora eu acredito que tenha uma supervisão da From Software, mas vai ser feita pela Quiloc, o nome da empresa se chama Quiloc, que já está especializada em fazer portes desse tipo, fez de God Eater, Dragon's Dogma e o Dead Rising na versão HD e Resident Evil 6, inclusive. Então é uma empresa já especializada em fazer remasters desse tipo. E com essa notícia de não ser a From Software trabalhando nesse quesito do remaster do jogo, já podemos saber e adiantar que não terão mudanças em questão do gameplay do jogo. Não terá itens em lugares novos, não terão inimigos diferentes, não terá nada, nenhum conteúdo extra acrescentado que mude em alguma coisa a jogabilidade do jogo como um geral. Então não terão mecânicas de batalha nova, não terão chefes, não terão inimigos, não terão itens, não terá nada novo, nada de nenhum conteúdo excluído do jogo será adicionado aqui nesse remaster. Se você está interessado nesse tipo de coisa, tem um mod para PC que faz isso, que eu já falei dele, inclusive. Eu vou deixar no card aqui acima para vocês saberem. A DLC do jogo já vai vir inclusa, então você não precisa comprar separado, né? Igual na versão dele normal, é como a versão Prepare to Die, já vem tudo junto para você. Toda a DLC é inclusa. E agora uma das principais mudanças também, que mudou praticamente tudo para o positivo, é o multiplayer. O multiplayer antigamente era P2P, ou seja, dependia da conexão dos dois lados. Agora nós temos um servidor dedicado para o sistema de PVP, e agora ele vai suportar entre 1 a 6 players online. Antigamente só tinha até 4 jogadores, né? Agora vai suportar até 6 jogadores, e também agora você tem um sistema de senhas, igual no Dark Souls 3, o Bloodborne que a gente pode colocar a senha, e assim o inimigo jogar co-op com você, de uma forma muito mais simples de se fazer. Essa mudança no PVP é totalmente positiva, é muito boa, no PVP não, né? No sistema online como um todo, é muito boa, e isso me fez ficar feliz, porque agora eu vou poder jogar PVP no Dark Souls, e vai ter gente, bastante gente online, e vai ser bem lisinho com o servidor dedicado, vai ser muito bom. E antes de falar das mudanças que vão ter no jogo, vamos falar aqui rapidinho do preço dele, que é o preço que vai ser vendido por um preço de remaster, que é 40 dólares, que deve chegar aqui entre os 120 a 150 reais, se eu não me engano, e não vai ter nenhum tipo de desconto. Ah, você já tem o Dark Souls no PC, o remaster vai ter um desconto. Não, não vai rolar isso a princípio. Então você vai ter que pagar o preço full, se você quiser jogar este remaster. Agora vamos para as principais mudanças que vão ocorrer no jogo. Eu já mencionei até algumas aqui, como as legendas, o PVP, e os FPS, a resolução, mas vamos nas mudanças assim, bonitas, naquela mudança que vai ter gosto, você vai olhar para ela e falar, caraca, isso mudou, isso está bonito, meu amigo. É isso que a gente vai ver aqui agora, é isso que é o legal do remaster, ao meu ver. Primeiro que essas mudanças foram observadas pelo Vatvidia, que está com o jogo, então eu vou me basear totalmente no vídeo dele, mostrando as mudanças aqui. A primeira, são em animação, algumas animações de alguns objetos na tela, como folhas, por exemplo, antes elas ficavam estáticas, e agora elas têm uma pequena animação. Também, agora teve mudanças bem visíveis, no fogo, o fogo emite fumaça, o fogo está bem mais bonito, bem mais bem feito, as névoas têm um efeito diferente agora, quando você atravessa uma névoa, ela tem uma textura um pouco diferente, o sangue está bem mais vivo, bem mais gore, podemos dizer assim, o sangue espirra mais, mais vermelho, eu achei até meio estranho, eu estranhei um pouco esse sangue, mas ao mesmo tempo eu achei legal. Ainda de acordo com o Vatvidia, existem alguns bugzinhos de textura, que não foram modificados, então pode ver que não foi 100% assim mexido, em algumas texturas ali, as menos aparentes ficaram um pouco esquecidas, não foram mexidas. Também tem mudanças no efeito de iluminação, a gente tem umas cores mais bonitas, mais adaptadas ali com aquele clima de Dark Souls, tem reflexos mais bonitos, por exemplo, da Bonfire no escudo, a Bonfire está muito mais bonita, está muito mais viva, muito mais chamativa, as texturas das roupas, a sombra que fazem algumas roupas, dá para ver que ficou bem diferente, ficou bem mais trabalhado, bem mais caprichoso. Além dessas mudanças todas de fogo, sangue, os itens agora eles brilham numa coloração um pouco mais diferente, ficou bonito, eu achei bem legal. Agora se você quiser, você pode aumentar a escala da interface do jogo, deixando ela maior ou menor, às vezes ocupando menos a tela, dependendo do seu estilo de jogo, isso é bem interessante. A animação de morte do seu personagem, agora tem aquela névoa mais maneira ali, quando você morre, a animação de Estus também está com umas cores mais bonitas, umas cores mais vivas. Uma das coisas que eu mais gostei nisso tudo, é que agora você pode consumir almas, de uma vez, isso aí foi implementado no Dark Souls 2, que era muito bom, e agora você pode fazer isso novamente, você tem, por exemplo, 10 alminhas aí largas, você tinha que usar uma por uma, colocar na tela e ficar apertando o X, agora você pode escolher, sei lá, usar as 10 de uma vez, que ele vai usar as 10 de uma vez, essa daí foi uma das melhoras bem significativas, no meu ponto de vista. Você também pode mudar o mapeamento dos botões do controle, que é bem estranho acontecer isso num console né, mas também agora você tem essa liberdade. Uma das coisas legais pra caramba também, é que você pode mudar a sua Covenant, pela Bonfire cara, antes você tinha que ir lá, falar com o dono da Covenant longe pra caramba, pra poder entrar na Covenant, e agora você pode mudar aí, alterar a sua Covenant, simplesmente numa Bonfire cara, isso é perfeito. E no mais, essas daí são as principais mudanças, que foram vistas pelo VATVIDIA, que tá com o jogo, e pelas gameplays que estão saindo aí, a gente tem essas mudanças, tem algumas mudanças também, óbvio, na iluminação, que vocês podem estar vendo, está bem diferente, mas, fora isso, é o mesmo jogo. O que agora levanta uma questão aqui, talvez um pouco polêmica para alguns é, será que vai valer a pena, pegar esse remaster? Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, mas a minha opinião, como um fã, eu vou pegar esse remaster, eu pretendo pegar ali no PS4, pra quem já tem PC, e já jogou bastante o Dark Souls, talvez nem se anime tanto com esse remaster, embora o remaster vai corrigir, as malditas quedas de FPS, que tem no PC, que tem nos consoles, isso vai ser corrigido, mas pra quem não se incomoda muito com isso, talvez não veja tanta vantagem, em pegar. Óbvio, pra galera que tem um Switch, vai valer a pena, pra galera que tem um PS4, e não teve oportunidade de jogar no PS3, por exemplo, vai valer a pena, e pra aquela galera que é fanzaça, tipo eu, né, que por mais que não tenha mudanças, muito drásticas no jogo, vai querer rejogar, porque quer sentir a nostalgia, de uma forma mais bonita, agora, com essas mudanças. Então, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, a respeito desse remaster, eu fico por aqui, deixa seu like aqui embaixo, se você não chegou agora, que não é inscrito, se inscreve aí no canal, pra acompanhar mais conteúdos aqui em Souls, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, e fui.